Olá, alunos! Sejam bem-vindos à resolução de mais uma questão de informática para concursos. Eu quero contigo, claro, acompanhar a leitura dessa questão e descobrir qual é a resposta certa. Para alterar o número de colunas de texto em um trecho de um documento do Microsoft Word, vamos olhar alternativa por alternativa. Selecionar o trecho a ser modificado, depois clicar no menu layout da página, item colunas e então clicar na opção desejada. Percebe, a letra A está indicando que para alterar o número de colunas de um trecho do texto, você tem que selecionar esse trecho que você deseja modificar o número de colunas, depois clicar no menu layout da página, depois no item colunas e então clicar na opção desejada. Será que essa letra A está correta? Vamos analisar dentro do Word. Acompanha comigo. Aqui eu estou te mostrando uma janela do Word 2010 com um determinado texto indicado. Eu vou selecionar esse trecho de texto que eu quero alterar o número de colunas. Aqui ele está com uma coluna e eu gostaria de formatar ele com três colunas, mas só este trecho de texto selecionado. Então, eu selecionei esse trecho do texto, no caso o primeiro parágrafo, cliquei na guia ou como ele chama ali menu layout da página e dentro dessa guia, desse menu layout da página, eu encontro então o grupo configurar página e o botão colunas. Se eu clicar agora aqui na opção colunas, no item colunas, eu vou escolher três colunas e percebe que ele alterou para três colunas o trecho de texto desejado. Então, se a gente pegar a alternativa A, eu vou até repetir o caminho. Acompanha comigo de novo. Primeiro eu seleciono o trecho do texto que eu desejo alterar a formatação das colunas. Depois eu clico na guia layout da página, clico no item colunas e nas opções que se abrem eu escolho três colunas. Isso porque eu queria formatar com três colunas. Poderia ter escolhido duas colunas, quatro colunas, aí depende de cada usuário. E, de fato, ele alterou a quantidade da formatação de colunas para esse trecho de texto desejado. Voltando então para a questão e analisando a letra A, já que ele disse no enunciado que era para alterar o número de colunas de texto em um trecho do documento do Word, deve-se selecionar o trecho a ser modificado. Correto. Depois, clicar no menu layout da página. Ok. Ou guia layout da página. Depois, no item colunas. Também fizemos isso. E, então, clicar na opção desejada. Sim, a minha opção desejada era três colunas. Eu cliquei na opção desejada. Isso quer dizer que a alternativa da letra A já está correta para essa questão. Então, já marcamos aqui, sem dúvida nenhuma, a nossa alternativa A, porque selecionar o trecho a ser modificado, depois clicar em layout da página e no item colunas, e, então, clicar na opção desejada, que o meu caso era três colunas, isso, de fato, alterou a formatação das colunas daquele trecho de texto desejado dentro do editor de textos Microsoft Word. Então, destaquei aqui para ti que a alternativa certa para essa questão já é, de fato, a letra A de América. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei. e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí